1, 2, 3... ai, olha, 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 olha... errou! olha a vacaiana, agora a vacaiana vai, conta a montaí então não uê, uê, uê ah, tem que contar para você? Um, dois, um, dois, um, dois, um. Um, dois, 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 um, dois Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri